A deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, convidando os membros desta comissão para audiência pública a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, às 13h30, com a finalidade de debater a situação atual do trecho rodoviário que liga o município de São Geraldo do Baixio ao distrito de Floresta, no município de Central de Minas. Oficios da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário do Legislativo de 4 de abril de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.356 de 2023. Publicado no Diário Legislativo de 5 de abril de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.839 de 2024. Publicados no Diário Legislativo de 11 de abril de 2024, prestando informações relativas ao requerimento números 5.851 e 5.861 de 2024. Oficios do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, publicado no Diário do Legislativo de 4 de abril de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.832 de 2024. Oficios do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 21 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.850, também de 2024, publicado no Diário Legislativo de 4 de abril de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.908 de 2024. ofício da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo de 14 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 4.200 de 2023. E-mails enviados pelo Fale com as Comissões, da senhora Joyce Luciana Ventura Marques, solicitando providências para asfaltamento e implementação da rede de esgoto no município de Esmeraldas, especialmente nos bairros São Francisco de Assis, Santa Cecília, Retiro, Centro, Melo, Vianne e nas comunidades. Do senhor Frank Rinaldo de Almeida, solicitando providências para a fiscalização dos ônibus de transporte público de Belo Horizonte. Do senhor Márcio Rodrigo e Gino Procópio, solicitando providências para a manutenção da rodovia MG 232, que liga Ipatinga a Abraunas. Da senhora Karen Graciela Gonçalves da Silva, solicitando informações sobre o agendamento de audiências públicas para debater as obras do Rodanel de Belo Horizonte. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei número 1193 de 2023, no primeiro turno, deputado Celinho Sintrossel. Projeto de lei número 432 de 2023, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de lei número 626 de 2023, no primeiro turno, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei número 1292, no primeiro turno, e 1813 de 2023, em turno único, deputado Tiago Cota. A presidência designa o deputado doutor Maurício como relator da visita ocorrida em 13 de novembro de 2023 ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A presidência designa o deputado Celinho Sintrossel como relator da visita ocorrida em 30 de novembro de 2023 às Casas Populares situadas no KM. 1350 da MG 020, bairro Ribeiro de Abreu, no município de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1173, em primeiro turno, de autoria do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas, ou que fiquem inconscientes durante a sua corrida. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1173, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a instituição do protocolo de ações para motoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas, ou fiquem inconscientes durante a corrida. No que cabe à análise dessa comissão, entendemos que a proposição é meritória, uma vez que visa proporcionar mais segurança para os motoristas e usuários do transporte individual de passageiros por aplicativos. Ademais, assaltamos a importância do que argumentou a Comissão de Constituição e Justiça, no tocante ao dever do transportador de levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino. Ainda assim, entendemos que podemos aprimorar a proposição, pensando em garantir mais segurança também para os motoristas de aplicativo. Nesse sentido, apresentamos o substitutivo número 2. Em face do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei número 1173, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. É o parecer, em discussão. Não havendo matéria para discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciar a ação do plenário. Projeto de lei número 3.718, de 2022, em turno único, de autoria do deputado, Célio Sintrosel, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, Dom Luciano Mendes, de Almeida, com sede no município de Patinga. Na qualidade, relator da matéria, opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto e emenda. Encerra-se a discussão. Em votação pelo processo nominal, o projeto de lei salva emenda. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar, a favor ou contra ou em branco, como vota o deputado Célio Sintrosel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Maurício. Voto sim, presidente. Deputado Maria Clara Marra, vota sim. Aprovado o projeto, em votação, emenda número 1, de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Célio Sintrosel. Voto sim, presidente. A emenda número 1. Como vota o deputado doutor Maurício. Voto sim. Presidente, vota sim. Da mesma maneira, aprovada a emenda. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 8.189, de 2024. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea do regimento interno, seja encaminhado ao Fabrício de Oliveira Galvão, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, pedido de informações sobre a existência de projetos para a implementação de radares lombadas na BR-356, entre a Santa Casa de Ouro Preto, em trocamento do BR-356 com a rua José Moringa, e a entrada do bairro Nossa Senhora do Carmo, em trocamento da BR-356 com a rua Boa Esperança, em Ouro Preto. Nos seguintes termos, previsão para aprovação do projeto de engenharia e subsequente licitação, organograma detalhado, com todas as etapas envolvidas na solução do problema, estabelecimento de datas para cada fase do processo, desde aprovação do projeto até a conclusão das obras, detalhamento dos procedimentos previstos para a implementação dos radares e realização das intervenções necessárias. e definição do prazo estimado para a ação efetiva, que culminará na resolução definitiva do problema. Sala das Comissões, 17 de abril, autoria, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado requerimento. Consulto os colegas para a possibilidade de votarmos requerimento em bloco. Requerimento de comissão nº 8.190, O deputado que ele subscreve, requer ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de providências para que sejam adotadas as medidas cabíveis ao se tratar da segurança da população em relação ao BR-356, trecho entre Santa Casa de Ouro Preto e a entrada do bairro Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. O local, descrito anteriormente, sofre com acidentes frequentes, logo, a população poderia ser beneficiada com a implementação de radares lombadas, além da redução do limite de velocidade da via sala das comissões. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão nº 8.196, de 2024. Deputado, o que subscreve, requer a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Departamento de Edificação, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizadas intervenções com medida de emergência em trechos da MG161, que liga Buritizeiro, a São Romão. Autoria, deputado, Gil Pereira. Requerimento de comissão nº 8.211, de 2024. A deputada que subscreve, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de obras de recapeamento e manutenção da MGC 265, rodovia que liga a cidade de Barbacena e Desterro do Melo. É importante sacar a urgência dessa solicitação, levando em consideração o estado precário da via, com trechos tomados pelo mato e repletos de buraco, o que tenha acarretado transtornos e inseguranças aos motoristas. Importante lembrar que este não é o primeiro pedido feito por esta parlamentar, e que a situação da rodovia há tempos encontra-se em situação precária, chegando a ser interditada temporariamente, o que demonstra necessidade urgente de manutenção a fim de evitar maiores transtornos aos cidadãos e garantir a segurança viária em toda a extensão da rodovia. Sala das Comissões, de autoria da deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão nº 8.241, de 2024. O deputado requer seja realizada a audiência de convidados para debater a situação do contrato nº 4, de 2022, contrato de concessão dos serviços de operação, conservação, manutenção, monitoração, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do sistema rodoviário, lote 2, sul de Minas. Convidando o Sr. José Carlos Caçaniga, diretor-presidente do Grupo EPR, Fernando Marcato, ex-secretário de Infraestrutura e atual consultor do Grupo EPR, empresa que controla a concessionária Rodovias do Sul de Minas, SPR, para esclarecimento sobre o devido cumprimento do supracitado contrato. Sala das Comissões, de autoria, deputado Dr. Maurício. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Dr. Maurício. Pois é, nós protocolamos esse pedido de audiência, de convidados, para trazer aqui o secretário, o ex-secretário de governo, Fernando Marcato, e alguns diretores da IPR, porque surgiram denúncias de irregularidades, de falcatruas, inclusive o Ministério Público Federal acatou a denúncia, está apurando esses desmandos. Nós achamos estranhos o nosso secretário de Estado fazer todo o projeto, acompanhar o projeto, licitar a obra, e imediatamente após a licitação, ele foi trabalhar na empresa ganhadora da licitação. Isso nos causou muita estranheza. E agora, com essas notícias de irregularidades, nós temos, então, que convidá-los a dar explicações para nós. Nós achamos um absurdo o governo confiando nessas pessoas, inclusive, nós realmente precisamos de estradas boas, que sejam concessionadas, estradas mais seguras, estradas que evitem acidentes, mas não podemos aceitar irregularidades e desmandos que estão surgindo notícias difíceis, terríveis. A EPR, aliás, o projeto, ele constava, isso o Fernando Marcá disse várias vezes ao vivo na televisão, no dia de bater o martelo, que a nossa estrada ia ter terceira faixa, ia ter muitas melhorias que não estão ocorrendo. E agora eu fui me informar, não existe projeto de terceira faixa. Então, realmente, nós somos enganados. O povo do sul de Minas, eu acho que também do Triângulo Mineiro, que é a mesma EPR, o povo foi enganado nas duas regiões. Então, nós queremos explicações dessas pessoas. Diretor Fernando Marcato, ex-secretário de governo, e de alguns assessores da EPR, para que nos expliquem e o porquê que o Ministério Público Federal acatou a denúncia e está apurando algumas irregularidades do contrato. O povo não é tonto e o governo também não pode ser sacrificado com notícias danosas que realmente nos ofendem a nossa moral e a nossa dignidade. É isso, presidente. É bom lembrar aqui que Fernando Marcato era secretário de infraestrutura do governo. Muito bem colocado, senhor deputado doutor Maurício. Nós temos também, da mesma forma, testemunhado o imbróglio dessa concessão no lote primeiro do Triângulo, uma dificuldade que só, afinal de contas, quando nós assumimos o mandato em 2023, essas concessões já haviam sido realizadas, isso é resultado de uma articulação que se iniciou em 2021, veio a se consolidar em 2022, e aqui eu quero deixar bem claro que nós corrobora esse pensamento e essa necessidade de responsabilizarmos o secretário de infraestrutura na época. Eu fui a única deputada em 2023 que entrou com uma ação não questionando a concessionária, não exigindo que a EPR tapasse buraco em 24 horas. Nós estamos questionando o edital e a concessão como um todo, porque isso foi extremamente danoso e prejudicial para municípios como o nosso, como patrocínio, como ouro fino. Enfim, não só no Triângulo Mineiro, mas no sul de Minas, no lote de Varginha-Furnas também, da mesma forma. Não há à toa nós movimentamos nessa comissão diversas audiências públicas em que tivemos a oportunidade de trazer o testemunho e ouvir também o diretor, Cassaniga, tivemos aqui também o hoje secretário de infraestrutura, o senhor Pedro Bruno, e, da mesma forma, foram todas essas audiências inconclusivas no sentido de vislumbrarmos uma solução para o Triângulo Mineiro. E hoje, da mesma forma, para o sul de Minas e os demais lotes em que a EPR opera. Os prefeitos, na época em que essa concessão foi realizada, foram consultados. Prefeitos de patrocínio, prefeito de patos de Minas, momento em que o senhor Fernando Marcato teve a oportunidade de explanar para a nossa região o porquê das tarifas de pedágio tão elevadas. O que escancarou o descuido do governo de Minas em pensar na modicidade tarifária. Nós pagamos tarifas superiores a R$ 12,00, deputado. Na minha região, a tarifa é de R$ 12,70 por uma rodovia que, como o senhor mesmo falou, não tem benfeitorias. Existia um estudo da UF, e aqui precisamos desmistificar, o pessoal fala que a BR-365 hoje é de competência do governo federal e não cabe a nós, parlamentares, cobrarmos um posicionamento mais assertivo do governo de Minas. Pois bem, o trecho da BR-365 que liga patrocínio à Uberlândia foi estadualizado porque, posteriormente, seria incorporado a isso que chamamos de exploração, não das rodovias, mas exploração do povo do Triângulo. Essa rodovia tem pedágios, inclusive indo para a Uberlândia, saindo de patrocínio em sentido Uberlândia, pagamos mais de R$ 25 por uma rodovia esburacada, uma rodovia cujo próprio edital determinou que fosse duplicada, tivesse duplicados apenas 36 quilômetros, da integralidade dos 130 quilômetros. Existe um estudo da Universidade Federal de Uberlândia determinando que os pontos de gargalo foram relegados a um segundo plano por esse edital, por essa concessão, que nós, inclusive, questionamos na época e fomos o único município a posicionar questionando o edital, questionando a concessão. Não somente aquilo que diz respeito à barca 365, porque estamos enfrentando hoje o caos na 365, na 462, na 452, na 427, na 798. Enfim, cidades como Araxá, Nova Ponte, Iraide Minas, Monte Carmelo, Perdizes. São cidades que estão ilhadas, cercadas por pedágios, em que não existe a perspectiva de uma contrapartida dessa concessionária que chegou para explorar o cidadão. Isso tudo com a anuência do então secretário Fernando Marcato. Queria salientar aqui que nós entramos com uma ação mais uma vez, não pedindo tapa-buraco, mas questionando o valor da tarifa, pedindo a suspensão da cobrança, cancelamento, inclusive a perícia nesses contratos, nesses editais. São contratos leoninos que, infelizmente, sacrificam toda a região no sentido do desenvolvimento econômico, porque, quando falamos de rodovia, estamos falando de estradas em uma região que tem como fundamental motor, força motriz, o agronegócio. Então, precisamos de uma estratégia de escoamento que seja segura e que valorize também a fluidez. Inclusive, segurança e fluidez são palavras observadas pelo edital, mas aí fica a observância daquilo que é previsto de forma formal e material. O que está no edital, inclusive, apesar de não ser bonito, nem isso é cumprido. Então, é por isso que nós entramos questionando. Faço coro aqui a sua demanda, senhor deputado doutor Maurício. Espero que o nosso, então, secretário possa se posicionar. Queria salientar aqui que nós, inclusive, questionamos esse envolvimento dele, posterior, como consultor da EPR. E, mais uma vez, que a nossa ação, nós pedimos, inclusive, uma indenização de dano moral coletivo, pois consideramos que houve abuso, sim, de poder econômico nessa concessão. E, hoje, fica aqui, a gente do Triângulo, sem entender para onde está indo tanto dinheiro. Na época, o Fernando Marcato fez questão de explicar que o lote do Triângulo se tratava de um lote superavitário. A taxa de retorno financiaria os investimentos no lote do Sul de Minas. Mas aí eu te pergunto, se isso acontece, por que as tarifas do Sul de Minas também são tão elevadas? Enfim, ficam aí diversos questionamentos à nossa manifestação, ao nosso repúdio. e dizer aqui que só trabalhar para tapar buraco em 24 horas, em uma semana que seja, isso tudo não vai matar a sede da nossa população, sobretudo do Triângulo Mineiro. Nós estamos trabalhando por um edital que seja, de fato, justo. E é por isso que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual estão agindo no mesmo sentido, em consonância com a ação que nós impetramos no ano passado, que é uma ação que questiona a concessão como um todo, não só aquilo que foi feito na BR-365. Procedo à leitura dos demais requerimentos. Deputado, que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o recaminhamento da estrada de trecho entre o município de Oliveira e o município de São Francisco de Paula, da BR-369, do quilômetro 0 ao quilômetro 19.9, e o trecho entre o município de São Francisco de Paula e a entrada do município de Cristais, da BR-369, do quilômetro 19.9, ao quilômetro 83.7, aproximadamente. De autoria, deputado Lucas Lasmar. Deputado, que esse subscreve, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para a elaboração do estudo de viabilidade técnica e operacional para pavimentação na rodovia MG 231, especificamente na estrada que liga Cordesburgo a Santana do Pirapama, tendo em vista que atualmente o trecho é 100% estrada de chão de autoria do deputado Charles Santos. Acredimento de Comissão, número 8.271, deputado, que esse subscreve, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja realizada a manutenção na rodovia MG 231, especificamente na estrada que liga Cordesburgo a Santana do Pirapama, a qual necessita de intervenção imediata nos pontos críticos de patrulhamento a cada dois meses, devido aos buracos, valas e irregularidades na estrada, com o intuito de melhorar as condições de segurança de tráfego. Deputado Charles Santos. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passo a presidência para o deputado Celis para apreciar a ação de requerimento da minha autoridade. Requerimento de comissão 8.277, 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, letra 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, pedido de providências para que seja realizada manutenção na rodovia MG 230, no trecho entre Patrocínio e Serra do Salitre, o qual necessita de intervenções imediatas nos pontos críticos e de patrulhamento a cada dois meses, devido aos buracos, valas e irregularidades na estrada, com o intuito de melhorar as condições de segurança e de tráfego. Sala de Comissões, 23 de abril de 2024. Deputada Maria Clara Marra. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputada Maria Clara Marra. Gostaria de pedir o voto favorável dos dois nobres colegas que aqui se encontram. Afinal de contas, esse requerimento segue no sentido de escancarar o descaso do governo de Minas com as MG que estão em sua competência. Nós estamos falando de um Estado que tem a maior malha rodoviária do país, são mais de 22 mil quilômetros da competência e na gestão do governo do Estado, portanto, sob o prisma de intervenção do Departamento de Estradas e Rodagens, onde nós encontramos um grande parceiro e aqui nós devemos inclusive reconhecer a atuação dileta do nosso querido diretor-geral Rodrigo Tavares. Mas nós não podemos negligenciar o quanto essas intervenções, sobretudo no Alto Paranaíba e no Triângulo, são urgentes. Quando a gente fala da MG 230, nós estamos falando de uma rodovia que conecta duas cidades importantíssimas para o desenvolvimento do Alto Paranaíba. Cidades que lideram a produção de café, patrocínio, por exemplo, Serra do Salitre, onde nós tivemos a inauguração de um dos maiores complexos minero-industriais do país. São cidades que claramente precisam de uma estrutura logística, não só para o escoamento da produção, que reflete a vocação da nossa região, mas também para o exercício mais básico, que é o direito de transitar, o direito de circular em segurança de cada um dos cidadãos mineiros. E aqui nós fazemos novamente esse apelo para que a MG 230 receba uma obra de reperfilamento asfáltico. Recentemente, nós tivemos uma intervenção paliativa, uma intervenção com a operação de tapa-buracos, e nós sabemos da limitação e da dificuldade orçamentária das tantas restrições que são colocadas de forma sensata em observância ao orçamento do governo do Estado, mas nós estamos falando de uma região que significa muito, de uma região que ranqueia os níveis de arrecadação, e isso, para nós, seria de uma intervenção e de uma exigência legítima. Afinal de contas, nós estamos falando de cidades que precisam ser contempladas com esse olhar mais atento, não só do governo de Minas, como do Departamento de Estradas e Rodagens. Fica aqui feito esse apelo para que a MG 230, que liga patrocínio à Serra do Salitre, possa receber essa intervenção em caráter definitivo. Em votação, o requerimento 8.277, de 2024, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Maria Clara. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 13 de novembro de 2023. Indago ao relator o deputado doutor Maurício se está em condições de proceder à leitura do relatório. Sim, presidente. Então, passo a relatar Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em atendimento ao requerimento da comissão número 1731, de 2023, o deputado doutor Maurício, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, visitou no dia 13 de novembro de 2023 o antigo gabinete do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, onde estava cumprindo a agenda de forma temporária o titular de secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza. Estiveram presentes ao deputado doutor Maurício, acompanhado de sua chefe de gabinete, Gleice Viviane Galvão de Pinho, e do advogado Antônio Miguel, secretário Pedro Bruno Barros de Souza, e sua chefe de gabinete, Carolina Rocha Vespúcio, o subsecretário de Transporte e Mobilidade da Secretaria, Aron Duarte Dalla, e o superintendente de Transporte Intermunicipal e Metropolitano da pasta, Bianca Gonçalves Lara, além da equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Relatório. A visita consistiu na apresentação do problema que a motivou, qual seja, o descumprimento dos termos do contrato de prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal das linhas sob concessão da empresa Gardênia na região sul de Minas Gerais. Em resposta, os representantes da Secretaria do Estado, de Estrutura, de Mobilidade e Parcerias, e Infra, apresentaram um relatório das ações de fiscalização nas linhas operadas pela citada empresa e que indicariam que, de fato, a operação delas é problemática, dados os números e recorrentes altos de inflação aplicados a ela. Além disso, o secretário Pedro Bruno se comprometeu a tomar providências em face das questões apontadas em breve espaço de tempo, sem especificar, contudo, as ações que seriam tomadas. A visita cumpriu seu objetivo, que foi de cobrar providências para dar sem infra acerca da precariedade do serviço da empresa coletivo intermunicipal prestado pela concessionária Expresso Gardene, diante de muitas queixas da população do sul de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, se nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado, solicito a sua publicação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado doutor Maurício. Então, sobre essa visita que nós fizemos ao ODR, agora eu estou realmente, essa semana, fiquei satisfeito, nós fizemos essa visita, essa reclamação foi em novembro de 2023. A Gardena é realmente um desastre no sul de Minas, ônibus queimados, ônibus mal conservados, ônibus quebrados, banheiros sujos, atrasos constantes, pessoas ficam duas, três horas na rodovia esperando o socorro quando o ônibus quebra, pessoas que perdem consulta, tratamento médico e outras ações que elas viajam por esse motivo. Então, nesse caso, nós fizemos essa queixa e agradecer aqui o Pedro Bruno, secretário da CEINFRA, porque realmente ele tomou atitude há dez dias atrás, nosso cabo sabento, que realmente houve uma fiscalização por parte do DR e da Secretaria de Infraestrutura e condenou dez ônibus da Gardena, tirando circulação, sendo trocados por ônibus novos. Eu comecei já ficar satisfeito com essa ação, mas continuarei cobrando que a CEINFRA e o DR continuem tirando de circulação os ônibus que não têm condições de transportar os nossos passageiros. Então, agradecimento à CEINFRA, eu fiquei realmente, estou desejando aqui que eles continuem fiscalizando e nós vamos continuar de olho nessa cobrança que nós já fizemos lá em novembro. Muito obrigado. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão. Cumprimentamos nossos manifestantes, sua presença aqui é muito bem-vinda. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão em 30 de novembro de 2023. indaga o relator, deputado Céline Sintrossel, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Antes de fazer a leitura do relatório de visita, quero cumprimentar aqui os servidores públicos que estão nessa comissão fazendo esse protesto em favor do IPSEG, este instituto tão importante dos servidores do Estado, de seus dependentes, de todos aqueles servidores aposentados. Nós recebemos aqui esse projeto de lei do governo do Estado que certamente remete a todos nós muita preocupação, porque o governo do Estado remete para as costas dos servidores todo o custo e todo o ônus e não busca resolver verdadeiramente o atendimento hospitalar, atendimento de clínica, atendimento médico aos servidores do Estado. Então, o projeto de lei e essa derrubada desse veto agora na Assembleia pode ter certeza que contará com o nosso apoio, porque nós não concordamos com o veto do governador e estaremos junto com todos os servidores e servidoras do IPSEG para que nós possamos garantir assistência médica para quem se aposenta e pelo INSS, que é uma justiça muito grande. Pode contar com todos nós da Comissão de Trabalho e do nosso mandato aqui na Comissão de Transporte. Suspendo o trabalho por alguns instantes. Transporte, comunicação e obras públicas. Finalidade, verificar a possibilidade de abertura de acesso do bairro Casas Populares pela MG020 tal como era antes da duplicação da rodovia. Local visitado em troncamento da rodovia MG020 com as ruas Monte Oreb, e o Monte Moriá, no bairro Casas Populares em Belo Horizonte. A visita consistiu na apresentação e discussão de problemas que o motivou, qual seja, a dificuldade de acesso ao bairro Casas Populares para os veículos que vêm da rodovia MG20 no sentido centro-bairro. Esses carros, caminhões, motocicletas e ônibus precisam utilizar um retorno na citada rodovia que acrescenta três quilômetros ao percurso. Tal problema tem acontecido desde a duplicação da MG020 ocorrida há cerca de 15 anos, quando foi vedada a conversão à esquerda no sentido citado para o acesso ao bairro. Ao final, o deputado Celíndio Centrocial informou que encaminhará um requerimento de providências sobre o tema. Apresentando em anexo, agradeceu a presença das autoridades e da população presente, expressando sua confiança de que o problema será solucionado pelos órgãos prováveis. Conclusão, cumprido o objeto da visita de cobrar providências da Prefeitura de Belo Horizonte e do DR Minas Gerais para melhorar o acesso aos bairros das casas populares, foram adotados os encaminhamentos que indicam que a resolução do problema está adequadamente endereçada. Este é o relatório da visita, presidente. Presença nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Procedemos à leitura do requerimento 8.278 de 2024. De autoria, deputado Celíndio Centrocel, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ao Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providências para que, de forma conjunta, discutam e adotem soluções para melhoria do acesso de veículos ao bairro Casas Populares em Belo Horizonte por meio da rodovia MG 020 no sentido Centro-Bairro. Informa ou trouxe que este requerimento é decorrente de visita realizada por esta comissão referida ao bairro no dia 30 de novembro de 2023, que deixou clara a dificuldade de acesso enfrentada pelos moradores, o que vem causando inúmeros prejuízos à população. Sala de comissões, autora deputada Serino. Sim, trouxeu. Requerimento de comissão número 8.279 de 2024, o deputado que se subscreve requer seja realizada a audiência pública desta comissão com a presença do senhor Josué Valadão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e do diretor-geral da R, senhor Rodrigo Tavares, para discutir soluções para melhoria do acesso de veículos ao bairro Casas Populares em Belo Horizonte por meio da rodovia MG 020 no sentido Centro-Bairro. Informa ou trouxe que este requerimento é decorrente de visita realizada por esta comissão ao referido bairro no dia 30 de novembro de 2023, que deixou clara a dificuldade de acesso enfrentada pelos moradores, o que vem causando inúmeros prejuízos à população. Sala das Comissões, deputado Serino se entrou seu em votação aos requerimentos dos deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado o requerimento. Esta presidência indaga aos parlamentares aqui presentes se desejam manifestar em outro sentido. Bom, gostaria de fazer aqui um adendo à minha fala anterior, tendo em vista que nós acabamos de receber atualizações sobre uma ação que é movida na vara de Monte Carmelo acerca da concessão, na verdade, de forma mais restrita, no que tange a BR-365 e a gente indaga ao governo do Estado de Minas essas ações judiciais que estão sendo movidas na nossa região que requerem operações emergenciais de tapa-buraco e pedido de providências da EPR. Nós permaneceremos nessa constante corrida para ver quem junta mais foto, nós do lado de cá juntando foto de buraco, a concessionária do lado de lá juntando foto de asfalto, sem nos conceder de fato os direitos em tutela de urgência, em pedido liminar, tendo em vista que em nenhum dos dias da semana passada, dos últimos 15 dias, nós tivemos uma suspensão na cobrança de pedágio. Durante todos os dias, o cidadão do Triângulo Mineiro estiveram pagando, diga-se de forma legal, porque, na verdade, a suspensão veio de forma condicionada à representação e à contestação da concessionária EPR. E eu queria fazer aqui um adendo para a análise de que, não, a suspensão da cobrança de pedágio não resolve os problemas da nossa região. Tapar buraco não resolve os problemas da concessão. A concessão é o problema. O fato de nós estarmos solapando o direito de ir e vir com segurança e fluidez, que são palavras previstas no edital, isso, sim, está colocando em prejuízo todos nós ali no Triângulo Mineiro. Pedágio da Ordem de 1270 isso é quase 1% do salário mínimo. Se você passa 10 vezes no pedágio, você está comprometendo 10% da renda mínima. Diga-se de passagem, que é o que ofere a maioria das famílias ali na região. Então, hoje, nós estamos contestando aqui, não é a operação tapa-buraco, nós estamos questionando o edital e a concessão como um todo, reiterando que esse é o teor da ação que nós movemos no final do ano passado, em 2023, quando consolidamos a inércia, quando nós conseguimos constatar a inércia do governo do Estado em, de fato, assegurar as condições de trafegabilidade para os cidadãos da nossa região. Não só da nossa região, doutor Maurício, também, do sul de Minas e de Varginha, enfim, no lote Varginha-Furnas. Fica aqui esse apelo, fica aqui uma manifestação também, e o questionamento ao governo do Estado, que recentemente interviu em face dessas ações que foram movidas na região, dando um novo prazo de cumprimento para essas intervenções, prazo de 31 de maio. O vice-governador Matheus Simões esteve com o diretor, com o Cassaniga, determinando esse novo prazo. mas queria mais uma vez colocar aqui que só isso não é suficiente, tapar buraco em 24 horas não é suficiente, nós queremos a duplicação integral, aí sim nós podemos falar em concessão e em privatização, que diga-se de passagem de uma estrada que nem era do governo do Estado. Fica aqui a nossa manifestação de repúdio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.